Aleluia, 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 o Santo Evangelho, vamos aclamar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus às multidões Todos os que o Pai me confia virão a mim E quando vierem, não os afastarei Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu Mas o ressuscite no último dia Pois esta é a vontade do meu Pai Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos cantar o refrão do Salmo Declarando que o Senhor é a nossa luz O Senhor é minha luz E salvação O Senhor é minha luz E salvação Declare O Senhor é minha luz E salvação O Senhor é minha luz Amados irmãos e irmãs Vocês que nos acompanham A vida é um mistério Que nós como homens e mulheres Que temos a capacidade O dom Da inteligência Somos os únicos capazes de refletir sobre a vida A vida é um dom É um dom dado E o desejo do nosso coração É um desejo de vida E não é uma vida só simplesmente Mas é uma vida plena Uma vida que realmente Enche todo o nosso ser de alegria Esse desejo Essa vontade está em todo o ser humano Seja ele crente ou não Seja ele cristão ou não Esse anseio Essa busca De vida Está dentro de nós E Só podemos adquirir Essa vida em plenitude Nós que já a temos E vivemos nesse mundo Mas nós podemos atingi-la em plenitude Quando nós encontrarmos O sentido dessa vida A sua origem De onde nós viemos E o seu fim Para onde nós iremos Ou aonde nós vamos chegar Ou aonde será a conclusão Do nosso existir Do nosso viver E por mais que os homens Façam perguntas E por mais que eles queiram Encontrar a resposta Eu diria que já tem A resposta Deus é a resposta Para toda a existência Porque ele Que tudo criou Não criou as coisas Para a finitude Mas para a plenitude Nós vivemos no tempo Mas Deus É atemporal Deus é eterno Não se conta A existência de Deus Como a nossa existência Que ela é Temporal A existência Nesse mundo Porque ele nos criou Para a eternidade Não para esse tempo Infeliz do homem Que busca Encontrar a sua realização Nessa realidade Ela até pode chegar lá Mas morrerá ali mesmo Mas quem quer A plenitude de vida Já começa aqui E desdobra-se E finda-se Ou planifica-se Na eternidade Deus é a resposta Para toda a angústia Do homem Para toda a pergunta Do homem Para todo o questionamento Do homem E todo homem Que Escuta a Deus Que vá ao encontro dele Que se deixa ser Instruído por ele Vai encontrar O que procura Por isso Deus nunca deixou De ir ao encontro Do homem De revelar a sua face De revelar a sua vontade De mostrar ao homem Qual é o seu destino Qual é o seu fim Ou saciar Vou dizer assim Aquele desejo De plenitude Que há dentro de nós E todos nós Que só ele pode dar Que nenhuma outra ciência Ou nem mesmo esse mundo Pode dar ao homem Plenitude de vida E o destino pelo qual Deus traçou Desde o princípio Desde quando criou Todas as coisas Para o homem Para a mulher É a participação Na sua divindade Na sua eternidade Por isso que As leituras Que nós ouvimos hoje Fala desse encontro Com Deus Fala da solução Dos problemas Que a humanidade Se encontra A primeira leitura Sobretudo A leitura Do profeta Isaías Vem nos dizer Vem nos dizer Desse Deus Que prepara Para nós Um banquete Naquele dia Diz o profeta Quer dizer Naquele momento Em que Deus Reunir o povo Trazer o povo Para junto de si O Senhor dos Exércitos Dará nesse monte O monte Como lugar De encontro Com Deus Um banquete De ricas iguarias O profeta Está falando Para um povo Que sofre Para um povo Que não tem Tanta esperança Não tem tanta Consolação Ou sentido Para a sua existência E ele quer dar A esse povo Uma palavra De esperança Uma palavra segura Porque tudo O que vem de Deus É firme Seguro Eterno Verdadeiro Consistente Pois todo homem Que dele crer Vai encontrar O que busca E Deus prepara Esse banquete Esse lugar Aonde Ele vai eliminar Para sempre A morte E enxugará As lágrimas De todas as faces E acabará Com a desonra Do seu povo Em toda a terra Essa é a promessa De Deus E o Senhor O disse O Senhor Cumprirá O que disse Porque ele é fiel A sua palavra Não é como nós Humanos Que dizemos Uma coisa Agora Daqui a pouco Estamos falando Diferente Não é como nós Estamos ouvindo Hoje Pelos meios De comunicação Tantas palavras E muitas Delas Caem no vazio Porque não tem Consistência Não tem Base E não tem Fim também Não tem Finalidade boa Tivemos 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 Num mundo Onde A verdade Parece Que É o elemento Mais Procurado No que se Fala No que se Faz No que se Diz Mas quando Se trata Da pessoa De Deus Ele é Seguro Esse é O nosso Deus Nós esperamos Nele Até que Ele Até que Nos salvou Este é o Senhor Nele Temos Confiado Vamos Alegrar Nos Exultar Por nos Ter Salvo Conclui a Leitura De hoje Essa Primeira Depois Podemos Ir ao Evangelho Onde Deus Na sede De salvar O homem De dar Ao homem Uma Resposta A Suas Seus Questionamentos Ele Manda O seu Filho Realizar Concretizar Essa Promessa Do Banquete Nós Estamos Dentro De um Banquete A Eucaristia Aqui Nós Celebramos A paixão Morte Ressurreição Do Senhor E é Esse Senhor Quem nos Fala Através Do Evangelho Hoje Dizendo Que Todos Os Que o Pai Me Confia Virão A Mim Quer dizer Todos Que se Deixaram Conduzir Por Deus Irão A Cristo Todos Os Que Abriram O Coração A Deus Vão Encontrar Em Cristo Porque O Pai Manda A Cristo Para Que Para Que Justamente Ele Nos Salve Ele Nos Cure Pelo Seu Sangue Derramado Ele É O Senhor Da Vida E Jesus Fala Com Uma Propriedade Com Uma Certeza E Nos Dá Essa Garantia Porque Esta É A Vontade Daquele Que Me Enviou Que Eu Não Perca Nenhum Daqueles Que Ele Me Deu Deus Não Quer A Perda De Nenhum Homem E De Nenhuma Mulher Por Isso A Proposta Dele É Sempre Atual É Sempre Viva É Sempre Presente E Mesmo No Meio Do Barulho Desse Mundo Deus Continua Falando Ele Continua Gritando Aos Homens Me Escutem Porque Senão Vocês Vão Se Perder Vocês Vão Para o Buraco Vocês Vão Para a Destruição E Não Para a Vida A Vontade Do Pai É Que Toda Pessoa Que Vê O Filho E Nele Crê Tenha A Vida Eterna E Eu Ressuscitarei No Último Dia O Anúncio De Jesus Cristo Está Sendo Dado Por Todos Os Meios Existentes No Dia De Hoje É Preciso Que Você Homem Você Mulher Se Abra A Jesus Cristo E Acolha Jesus Cristo Não Apenas O Veja Não Apenas O Admire Mas Acolha Como Enviado Do Pai E Como Teu Salvador Como Meu Salvador Porque Aí Sim Ele Vai Realizar Vai Concretizar Em Você Essa Promessa De Deus De Que Ele Vai Dar Um Banquete E De Qual Nós Vamos Fazer Parte Dele E Vamos Saborear A Vida Que Ele Está Prometendo E Dando Para Cada Um De Nós E Indo Para A Segunda Leitura Que Nós Ouvimos Hoje É Pela Fé É Pela Fé Que Nos Tornamos Filhos De Deus Porque Fomos Criados Por Ele Como Seres Vivos O Pecado Entrou na Nossa Vida Mas Enviando O Seu Filho E Através Dele Realizando A Nossa Redenção Nós Nós Nos Tornamos Vivente Um Ser Vivo Morre Um Ser Vivente Nunca Morre E Quem Nasceu Em Cristo Vive Para Sempre Essa É A Promessa Dele Quem Crê Em Mim Não Morrerá Jamais Todo Aquele Que Vive Crê Em Mim Não Morrerá Jamais O Próprio Jesus Disse Isso Nos Tornamos Um Ser Vivente Vivente Quer dizer Sempre Vivo E Nunca Morre Por Isso Nesse Dia De Finados Eu Não Quero Falar De Morte Eu Quero Falar De Vida E Deus Quer Nos Propor Vida Para Nós E Não Morte Salvação E Não Condenação É Por Isso Que João Vai Dizer Que Todos Aqueles Que Acolheram A Jesus Quer dizer Se deixaram Ser Instruídos Por Deus Acolheram A Jesus E Se deixaram Ser Formados Por Ele Purificados Por Ele Se Tornam Filhos E Filhas De Deus E João Diz Dessas Palavras Tão Bonitas Vede 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 Grande Presente De Amor O Pai Nos deu De Sermos Chamados Filhos De Deus E Nós Os Somos Sim Os Cristãos São Filhos De Deus Porque Eles Transmitem Eles Comunicam Para o Mundo Quem É Deus E Por Que Segui-lo E Por Que Amá-lo E Por Que Servi-lo Com a Sua Vida Com o Seu Testemunho Com seu Modo De Viver Com seu Modo De Lidar Com as Realidades Assim João Nos Coloca Não Como Alguém Desprezível Mas Como Alguém Que É Acolhido Por Deus Como Filho Como Filha E Todos Aqueles Que Receberam As Águas Do Batismo E Todos Aqueles Que Foram Purificados Por Jesus Estão Destinados A Vida Eterna E Aqui Vocês Vão Encontrar O Sentido Por Que Hoje A Igreja Reza Pelos Falecidos Ontem Nós Celebramos A Solenidade De Todos Os Santos Nós Contemplamos A Igreja Do Céu A Igreja Que Está Salva A Igreja Que Está Junto De Deus Hoje Nós Contemplamos A Igreja Que Está Padecendo Os Fieis Falecidos São Aqueles Cristãos Que Receberam As Águas Do Batismo E Foram Purificados No Sangue De Jesus E com Sua Morte Embora Ainda Feridos Feridos A Sua Morte É A Sua Última Palavra Cristo É A Decisão Final Na Morte Na Morte É O Encontro Decisivo Com Cristo E Ali Estará Sentenciado A Sua Salvação Ou A Sua Condenação Se você Se a Pessoa Se o Homem Vou dizer Assim Se o Homem Chega Diante De Cristo Recusa Recusa O Seu Amor Vai Para O Inferno Sofrendo A Perda Daquele Mesmo Amor O Calor Daquele Mesmo Amor Que Ele Rejeitou Esse É O Sofrimento De Quem Perde A Salvação Ele É Queimado No Mesmo Fogo De Amor Que Ele Rejeitou Mas Aquele Que Acolhe A Jesus E a Sua Salvação Vai Contemplar E vai Gozar Da Plenitude Da Sua Graça Nesse Mesmo Amor Isso É Que É A Morte Isso Que É A Passagem A Morte É Passagem É Um Piscar De Olhos O Homem Está No Plano Eterno Já Se Desprendeu Desse Mundo Se Desprendeu De Tudo E Agora Contempla Aquele Que Antes Sem Ver Mas Pela Fé Acreditou Pela Fé Confiou Esse É o Nosso Destino A Eternidade Junto De Deus A Escolha É Esse Tempo Que Nós Temos Por Isso O Caminhar Na Vida Com Cristo Significa Um Contínuo Um Diário Sim A Ele Um Constante E Diário Sim A Ele Para Que Quando Você Chegar Diante Dele O Seu Sim Seja Assim Ele Não Quer Perder Nenhum Daqueles Que Receberam A Marca Do Batismo Por Isso Que Nós Rezamos Pelos Falecidos Para Que Eles Completem Na Morte A Purificação De Suas Almas Que Foram Marcadas Pelas Nodas Do Pecado É Por Isso Que A Igreja Desde Muito Tempo Desde O Século Segundo Os Cristãos Rezavam Pelos Falecidos Quando Visitavam Os Túmulos Dos Mártires Já No Século Quinto A Igreja Dedicava Um Dia Do Ano Para Rezar Por Todos Os Mortos Já Esquecidos O Abade Odilo De Cluny No Final Do Século X Pedia Os Monges Que Orassem Pelos Mortos E Desde O Século XI Os Papas Silvestre 1009 João XVII E Leão IX Pediam As Comunidades Dedicar Um Dia Aos Mortos No século XIII Essa data Passa a ser Oficialmente Celebrada Em 2 De Novembro Um dia Após A festa De todos Os Santos E A Doutrina Católica Está Baseada Nas Passagens Bíblicas Para Fundamentar A Sua Posição A Respeito Disso Tobias 12 12 Jó 1 De 18 A 20 Mateus 12 32 E 2 Macabeus 12 43 A 46 E É Suportada Por Uma Prática De Quase 2 Mil Anos O Desejo Do Nosso Deus É Salvar E Ele Faz De Tudo Para Nos Salvar E Eu Espero Que Cada Um De Vós Irmãos Irmãs Tenha Se Empenhado Também Na Sua Salvação Não Perca Tempo O Tempo É Agora O Dia É Hoje Hoje É O Dia Da Sua Salvação Rezemos Sim Pelos Nossos Irmãos Que Partiram Rezemos Com Com Muito Carinho Com Muita Saudade Mas Confiando Em Deus Confiando Em Cristo Jesus E Sabendo O que Nos Espera Acalmemos O Nosso Coração E Nos Alegremos E Mantemos Nesta Esperança Porque Deus É Fiel Assim Seja Amém